Fique atento se você se preocupa demais. Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Eu sou psicóloga, trabalho há mais de 15 anos ajudando pessoas a reduzir o sindoma de ansiedade e pânico. E quero te convidar, se você gosta de saber mais sobre como reduzir a ansiedade, medo, preocupação, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos. Você sabia que as emoções e as preocupações, elas se relacionam? Quando você se preocupa, normalmente essa preocupação é na forma de linguagem. Então a gente fala, a gente às vezes reclama. Então a nossa forma é o quê? Através da linguagem. A linguagem é uma abstração da realidade. Então raramente a gente se preocupa através de imagens. Então a preocupação é o quê? Ela é uma estratégia para a gente se defender de um desastre. Porque se eu estou interpretando e estou preocupada, é porque eu estou interpretando que vai ser algo ruim, que vai ser algo negativo, que vai ser um desastre, uma catástrofe. Então é também uma maneira de bloquear essas emoções. Em termos fisiológicos, o que acontece no nosso cérebro? Ela ativa a parte cortical do cérebro, que seria a parte racional, e bloqueia a amígdala, que é a parte emocional. Então quando as emoções estão causando um desconforto, a atividade racional ativa a preocupação. Que é uma maneira o quê? Certeira para desligar essas emoções desagradáveis. Anestesiando sentimentos desagradáveis. Então, lógico, é um anestésico temporário. Por quê? Os pesquisadores constataram que quando nós nos preocupamos demais, começamos a ter as respostas físicas, emocionais, elas são suspensas por um período. Mas depois elas voltam na forma de ansiedade. Então, de certa forma, é como se aquele estímulo inicial da ansiedade, do desconforto, ele vai se perdendo, né? Mas vem a ansiedade na forma dela mesmo inicial, não inicial, mas a ansiedade propriamente dita, ela vai vir de que forma? Ela vai vir na forma de inquietação, na forma de tensão muscular e surgimento de crises. Então, aí vem a sugestão, como que a gente está lidando com essa ansiedade? Porque no começo ela veio na forma inicial e depois a ansiedade veio propriamente dita. Então, vou deixar como sugestão para você aprender a lidar com a ansiedade, eu vou deixar aqui no card um vídeo. Controle sua ansiedade em quatro passos. Eu acredito que vai te ajudar muito para você aprender a lidar com essa ansiedade, e automaticamente você vai começar a treinar a sua mente para ser menos preocupada. Então, vem a hipótese, que é o quê? Que você não suporta ficar infeliz, não suporta ficar ansioso. Observa que existe uma dificuldade em tolerar o desconforto. Você não suporta ficar assustado. Ou seja, é desconfortável esses sentimentos. E por isso que eles devem ser o quê? Evitados. Sem eu perceber, eu estou treinando a minha mente que eu tenho que evitar essas situações. Aí, o que que acontece? Ao ter o sucesso de banir temporariamente a ansiedade, eu reforço sem perceber duas crenças. Que é o quê? A primeira crença está relacionada que você pode se livrar do desconforto por meio das preocupações. E a segunda é que as emoções negativas não podem ser toleradas. Por quê? Porque eu não estou tratando, eu estou me preocupando. O meu método é o quê? Me preocupar o tempo inteiro para não entrar em contato com essas emoções. Então, por isso que é importante a gente treinar a nossa mente a ser menos ansioso. E a tolerar mais esse desconforto. Mas como que eu faço isso? Eu vou ter que ser treinado. Eu preciso treinar a minha mente que é possível sim. Como eu entendo que é importante eu treinar a minha mente para ser uma pessoa menos ansiosa, eu vou treinar a minha mente para ser uma pessoa menos preocupada. Porque eu vi que na verdade é uma fuga. Eu não quero entrar em contato com as emoções, por isso que eu venho e começo a me preocupar. A questão é, você está se preocupando o tempo inteiro? Está difícil? Está começando a ter prejuízo? Porque a gente começa a ter prejuízo com isso. Então, o que que acontece? Para eu conseguir lidar melhor com a ansiedade, eu tenho que entender que eu estou tendo prejuízo, mas eu preciso treinar a minha mente. Os prejuízos geralmente estão relacionados ao quê? Cansaço extremo, uma exaustão. Eu fico sem energia para fazer as coisas por conta do excesso de preocupação. Como que está sendo a sua vida? Você está tendo muita preocupação? Se você está tendo um excesso de preocupação, provavelmente você não está entrando em contato com as suas emoções. E é importante você treinar a entrar em contato com essas emoções. Por quê? Porque quando eu tolero o desconforto, eu consigo superar isso. É assim que é o tratamento adequado. Eu preciso treinar a minha mente a ser uma pessoa menos ansiosa. Eu tenho que aprender a tolerar esse desconforto. É assim que eu vou conseguindo. Está certo? Deixa nos comentários como que está. Você está se preocupando muito com relação à ansiedade? Tolerar o desconforto é muito difícil? Coloca para mim nos comentários. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Se você tiver sugestões de novos vídeos, deixa aqui também nos comentários. Até mais!